Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é o Juba Nerd e galera estou trazendo para vocês o detonado de Resident Evil 7 a 7ª parte galera Dessa vez eu preferi gravar sem headset porque achei uma parte muito foda, eu precisava prestar atenção nos detalhes, não estava conseguindo me concentrar direito Então tirei o headset de lado e fui fazendo essa parte que foi muito importante, enfrentamos muito bicho foda, muito mofado Não foi fácil galera, foi muito difícil mesmo, foi uma das partes mais fodas até agora nesse jogo Mas conseguimos ter acesso ao lugar que a gente vai poder enfrentar o boss no próximo vídeo Então deixa aquele like aí galera, quem puder, assiste o vídeo, compartilha aí com os amigos galera Vem para o nosso canal, se inscreve aí, ajuda a nossa família a aumentar aí a cada dia galera, beleza? Conta com a ajuda do Brasil inteiro galera, vai deixando um like aí já Daqui por diante eu vou deixar o som do jogo só para vocês morrerem de medo que nem eu morri também Porque não foi fácil essa parte, mas passamos galera E agora, no próximo vídeo eu vou estar trazendo aí a batalha com o boss aí, com o tio Jack aí Que vai ser uma batalha que promete muito, beleza galerinha? Beijo no coração, os jubanéis vão ficando por aqui e fui galera! Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sou um homem velho, meu irmão. Você não pode tomar um homem velho! Estou esperando! Você é parte da família agora! Você vai ter que fazer melhor do que esse cara! Você não vai para lá! 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 Qual que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.